E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar De um pranto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E da sua boca E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E da sua boca E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu E da sua boca E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Solta a voz, Zagueira, Zagueira E tocar no seu corpo é viajar no céu Deixa a sua boca E como